Dois crimes eleitorais foram registrados neste domingo de eleição. O Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando dos crimes eleitorais. O primeiro caso considerado como crime eleitoral neste segundo turno aconteceu na escola municipal Olinto Mancini, na Vila Aro. De acordo com as informações policiais, o homem ainda foi contido pelos policiais que faziam a segurança no local, mas ele desobedeceu e acabou sendo preso por boca de urna. Foi na escola Olinto Mancini, logo cedo, no início da parte da manhã, em que o eleitor fez a sua devida votação e logo após começou a praticar a chamada boca de urna. Então os policiais até chegaram, primeiramente com orientação, mas não foi acatada por ele. Então de imediato foi dada a voz de prisão e feito o encaminhamento, que realmente é um crime eleitoral, promover essa divulgação, promover aglomerações. Então foi feita essa primeira prisão. Já no início da tarde de domingo, na escola João Magiano Pinto, outro homem foi preso pelo mesmo crime, de boca de urna. Neste caso, ele entregava santinhos e foi preso em flagrante. Nos outros casos, aqui no colégio também, no local de votação, da escola chamada João Magiano, também pelo mesmo motivo. Ali o indivíduo tinha vários panfletos, material de eleição e começou a fazer abordagem. Começou a fazer abordagem, foi verificado pelos policiais militares e de imediato também foi dada a voz de prisão. Nesse segundo caso, não foi feita nem a orientação, porque ele já estava fazendo abordagem das pessoas. No primeiro caso, a pessoa começou a gritar, divulgar e então teve a orientação. Em ambos os casos, as pessoas foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal, onde a movimentação foi intensa neste domingo de segundo turno. O crime de boca de urna prevê prisão de seis meses a um ano com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa. O terceiro caso aconteceu na cidade de Chapadão do Sul, onde uma mulher resolveu fotografar a hora de votar. Os mesários notaram e acabaram denunciando esta mulher. Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município. Já na cidade de Chapadão do Sul, como também no primeiro turno, que nós tivemos um problema de violação do sigilo, é a utilização do celular. Por mais que a gente, não só nós, mas a Justiça Eleitoral vem orientando, mas a gente sabe que existem alguns casos. Também foi feita a prisão da pessoa recolhida o aparelho celular devido à providência junto à Justiça Eleitoral.